Blitz! Blitz de Leal Realiza, eu estou aqui no Malhado, zona norte da nossa cidade e eu estou aqui na escola municipal Batista Nova Jerusalém. Aqui era um terreno baldio e acabou virando uma lixeira viciada. Mas a prefeitura, pensando na melhoria das crianças que estudavam aqui e também dos moradores, construiu uma nova praça. E olha gente, que praça! Cores, banquinho, construiu uma praça linda! E aqui não é mais uma lixeira viciada. Ficou linda, né? Onde era um lixão e hoje aqui se torna uma praça maravilhosa para o público vir tirar foto, trazer as crianças para brincar, se divertir. Tá bonita, tá ligado? O povo pode sentar pra conversar e tal. Foi tanto que eu vim da minha casa pra fazer uma sessão de fotos aqui. Tá muito top, eu gostei, eu gostei. Nosso prefeito está de parabéns pelo belíssimo trabalho que ele está fazendo na nossa cidade. Essas e outras informações você acompanha no site oficial da prefeitura e também nas nossas redes sociais. A cidade não para é a prefeitura de Léus, porto do coronavírus. Até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto